Olá, olha eu aqui novamente para falar de um assunto mais que delicioso e fica na cidade de Ryogo, bem próximo a Osaka, que tem o famoso bife marmorizado. Deu água na boca, né? A proposta que eu tenho também é deliciosa e fica numa fábrica de doce, sobremesa, sorvete, chocolate. Que gostoso, né? Homens e mulheres, com salários de 1.100 ienes a hora e mais hora extra e adicional noturno. Não é uma delícia? Então, gente, não espere, vem falar com a gente. Além dessa, nós temos milhares de outras propostas. O telefone está aqui na telinha. Fale com a gente e tiba!